Como você está? Tudo bem? Hoje a gente vai ver a música quando ele vem, tá? A versão que a gente vai pegar vai ser do André Aquino. A música é muito simples, a gente tem basicamente três acordes, e esse que a gente vai ver agora. Eu vou separar por introdução, estrofe, refrão e ponte, ok? Então vamos começar na introdução. Na introdução a gente vai fazer o Ré 9, e a gente vai fazer o Lá e depois o Mi. Como que vai ficar a divisão? Duas batidas completas no Ré, uma no Lá e uma no Mi. Então vai ficar baixo, 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 baixo. Fui para o Mi. De novo. Mais uma vez. Lá. E o Mi. Beleza. Algo muito legal é que a introdução é basicamente a mesma coisa que o refrão. Então se você tocou a introdução, você vai tocar o refrão, tá? A estrofe a gente vai ter o Lá 9 e o Ré 9, ok? Ré 9. Duas batidas em cada um, então vai ficar, ó. A letra deve estar meio errada, mas tudo bem. A letra deve estar meio errada, mas tudo bem. A letra deve estar meio errada, mas a letra deve estar meio errada, mas a letra deve estar meio errada. Então, no final, a gente vai fazer quatro vezes tudo. Nessas quatro vezes, o que quer dizer? Duas vezes o acorde Ré, duas vezes o acorde Lá. Quatro vezes toda essa sequência. E aí a gente vai para o refrão, que é o que dizer e fazer quando ele vem. Duas vezes o Ré, o Lá e o Mi. Duas vezes também, tá? Então vai ficar assim. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem a ti? Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos de outra vez. Aqui. Beleza? Aí, a ponte, a gente vai ter o Fá de novo, que é Ré. Ré e Lá só. Beleza? Vai ficar assim, ó. Pode fazer o Mi. É melhor fazer o Mi. Ré, Lá e o Mi. Fazer igual a introdução. Uma versão mais complexa, a gente inverteria esse Lá. Não é o caso que a gente vai fazer agora. A gente vai manter a base do refrão. Ré, Lá e o Mi. Beleza? Basicamente é isso a música. Qualquer dúvida é só falar. Quero que você treine na seguinte parte, do seguinte jeito. Primeiro, refrão. Desculpa. Primeiro, into. Depois, estrofe. Depois, refrão. E depois, aponte. Tá? O que você vai fazer? Se você tiver qualquer dúvida quanto à formação dos acordes, tudo. Qualquer dúvida. Você vai me mandar um WhatsApp. E a gente vai trocar essas informações, trocar essa ideia. Tá? Depois que você treinar a música, eu quero que você grave um vídeo e me mande. Pra que eu observe. E a gente acerte alguma coisa. Beleza? Tamo junto. Abração. Tchau. Tchau.